O que é isso, baby? I've been thinkin' about it lately So did I burn dry? You're crazy Just how fast I know It changes I compare to Salve, boy, é teu You lift me up, you're with me through it all O que é isso? 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 O que é isso?